Música 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 Peraí, peraí, eu tô procurando ele Música Música Morreu Música Relaxa, relaxa Cadê o outro? Me acertou, me acertou Música Não Me tirou a vida da cabeça Acertei Matou? Não, acertei só Próximo Ah não, ele morreu eu acho Morreu? Não, tá vivo Agora apareceu pra vocês aí Eu acertei um tiro nele Eu acertei também Nossa que tiro Perdeu, M16 é minha hein Luiz Música Matheus Olha os caras ali Eu peguei ele só porque ele falou no alto-falante velho Senão eu não tinha visto ele Pois é, também eu tô até a hora procurando Música Matou o zambi Pera Você tá de blazer? Tô Sentiu o barulho da melhor tayberg de jogo, hein? Acabotei. Não dá. Foi um. Beleza. Deixa eu gravar. Tira! Matei. Beleza. A gri... a gri... a gri é a zumbi bem na hora que apertar o... Está vindo por aí. Matei. É, eu dei um... Zumbi. Vou matar. Vou matar. Matei. Mais dois de reputação. Tag do caralho, hackzinho do inferno. O cara entrou na casa. Vamos descer o dedo ali. O cara entrou na casa. Vamos descer o dedo ali. O cara entrou no inferno agora. Porra, mas que demora pra matar, velho. Tem muito lag esse server. É. Muito lag esse server. O cheiro dessa arma é bom. Deixa eu gravar esse vídeo aqui. Opa, me acertou na cabeça. Filha da mãe, cara. Ele se tomou um zame feio ali. Cadê ele? Está lá, está morto. Morreu? Morreu. Nossa, dei dois tiros só nele. Nossa, pode entrar ver aqui. Cadê? Ele está andando bem agachadinho. Ele está vindo pra cá? Não, ele está parado ali. Ele está andando no meio da rua. Eu não estou vendo ele. Ele está no meio da rua. Eu não estou vendo ele. Ele está no meio da rua. Você queria sacar armas e tirar ele? Já estou sacando. Eu não estou vendo ele, senão ele já está lá. Beleza, beleza. Ele está indo pra você, Matheus. É da puta. Não matou? Não. Cadê ele? Ele está dentro do mercado. Poderia sacar uma mosberg e cerca a gente. Boa. Boa. Ele tinha uma Kruger. Deslogou. Deslogou. Pena hora que eu matei ele. Foi. Ah, Pia, vou pagar de louco aqui. Mata ele na faca, vem. Vem, vem. Ele vai deslogar, acho. Você chegando ali. Porra, vai estar longe. Matou. Tô correndo como um otário aqui, mano. Nossa, nunca ganhei tanto zumbi na vida assim, rapaz. Uau. Sour aqui, mano. Com sete balas. Posso tentar ver se eu cego alguém com aquele flare gun, mãe. Do que você vai matar ele, coi? Tentar matar ele pistola. Ih, ele foi pra trás da árvore. Não. Eu tô escutando o tiro, mano. É aí, né? Merda. Fala aqui aí, seus corpos. É. Ah, graças a Deus. Faltou? Foi pra falar, aham. Porra, dei dois tiros e não acertei ele, velho. Essa arma não é muito precisa, cara, se faltou. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vambora. Vou pegar a mira dele. Faz mais um. Você tá com a mira nele ou você não tá, piá? Eu tô meio cagando. Tá na sua frente. Tá na sua frente. Para, 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 para. Sai, sai, Martins. Tá bom. Ah, bacana isso, piá. Eu vi. Entrou na safe. Tá bom. Obrigado. Um abraço. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? Falei uma porrada aqui. Fala que foi bug, fala que foi bug. Deve ter sido bug do jogo, mano. Pode perder o equilíbrio. Você tem Skype? Não. Aí é foda, hein? Dá uma vidinha pra ele, Marcos. É finito. Pera aí, cara, eu não tenho vida. Ah, tenho sim. Deve ter play escandido na mão, tá tudo. Pra quem que ele faz tanto? Seu pé, deixa eu apertar T aqui. Acho que não, piá. Se não, eu teria tomado um tiro também. Pera aí, vou dar um bandagem aqui. Como é? Posso matar ele? Não, pera aí. Tá coitado do cara, velho. Não, eu não vou matar ele não, piá. Ah, vai tomar no cu, eu acabei de dar antibiótico pra ele, caralho. Então, beleza. Vou matar, depois vou pedir desculpa. Vambora, bora. Tô pedindo desculpa já pra você no vídeo, já tô gravando mesmo. Vê se acerta agora dessa vez. Vê se acerta agora dessa vez. É isso aí? Acho que sim, vambora. Ó, três, dois, um. Espera ele vir mais pra frente comigo, daí você ainda tem mais tempo. Fica parado. Para que ele vai parar também. Ah, ele tá com uma arma, vai. Vambora. Três. Vem ter uma historinha, mano. Aí, piá. Matei. Caramba. Pega as coisas dele. Gravando, pode atirar. Já? Vai, velho. É um absurdo esse tiro, cara. É um absurdo. Teste com VSS. Vitor Ace. Nossa, eu não ouvi o tiro dela. Rapidinho. Você ouviu? Não. Você ouviu um pac. Nossa. Vou fazer umas testes com Sniper, galera, só que só tenho VSS, Blazer e M107. Se alguém, por acaso, quiser me emprestar ou doar, aceitamos doações de Sniper, armas e outras armas pra fazer teste aí pra vocês, beleza? Então, fechamos agora. Falou, galera. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, favorita o vídeo aí. Compartilha nas redes sociais pra ajudar a gente. Aquele negócio de teste de arma eu vou começar a fazer pra ver se eu mato num tiro só ou sei lá, o que vocês quiserem. Tiro na cabeça, do jeito que for. Compartilha aí pra ajudar a gente mesmo. Dá um like aí se gostar do vídeo. Se não gostar, pode dar dislike pra poder mostrar que a gente tá gravando bem ou não. Beleza? Então, galera. Então é isso. Ficamos até o próximo vídeo, beleza? Abraço. Fui.